Não tem ninguém aqui. 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 Depois agora para trás. Outro. Desconta. Outro aí. Desconta. 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 Desconta aí. Não. Não estão mortes. Não estão mortes. Que vibe. Não estão mortes. Não estão mortes. O que está acontecendo? Oh my god. Tu vais fazer esse jogo. Olha a bomba. Oh my god. Oh my god. Oh my god.